E vocês acharam que eu ia perder a oportunidade de dar uma volta nessa máquina? Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Galera, pra quem viu o vídeo da CB500 2005 que tá sendo vendida, eu tô tendo a oportunidade agora de dar uma voltinha nela. Cara, eu nem tô acreditando, véi. Vamos ligar o CBzão aqui, ó. Ó. Cara, olha esse painel que lindo, velho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas cara, o painel tá lindo. Os botões, a marcação, a numeração, cara. A moto tá sensacional. Então vamos lá, primeirinha. Espero o carro passar ali. Mercedinha. Cara, que... Vamos dar um rolê, vamos ver como tá aqui. Ó. Caraca, moto tá, amor. Galera, moto tá íntegra pra caramba, véi. Olha só, véi. Eu até desacostumei um pouco a andar na moto assim, na posição de mais sentada, porque eu tô andando na Rayabusa, né? Então é bem deitada a posição de pilotagem. Mas cara, olha. Olha como tá saudável, cara. Mano do céu, que motinha dura, véi. Dura que eu falo. Não tô falando que a moto é dura, eu tô falando assim. Ela tá muito íntegra, bem firme, cara. Puta que pariu, véi. Desculpa a palavra, mas olha só, véi. Mano do céu. Deixa eu voltar aqui, que eu não quero andar muito com essa moto, não. Deixa eu ver se eu me apareço na filmagem ali. Vamos ver se vai dar pra me ver. Lá no espelho. Será que vai aparecer lá? Não sei se vai aparecer, mas eu tô me vendo ali de CB. Caraca, que massa, velho. Que loucura. Olha só a pilotabilidade dessa moto, véi. Cara, ela é sensacional. Que saudade da minha CB. E essa aqui, em especial, é uma CB500 2005, cara. Você não vai achar por aí tão fácil assim pra achar. Tão pouco pra ver, tão pouco pra ter oportunidade de andar na moto dessa. Cara, vocês não tem noção do tanto que eu tô feliz em andar nessa moto. Primeiro porque a CB500 é a moto que eu mais sou apaixonado no mundo. Arraia Busas, tá ligado? Que era algo que não tinha nem previsão de ter por agora. Mas, cara, a CB500 é a moto que eu mais rodei na vida. Que eu mais tempo tive a moto. E, cara, eu tô andando na CB500 2005, véi. Vocês não tem noção do que que é isso. Isso é um privilégio pra poucos. Grisada, sucesso pro próximo dono dessa moto aqui. Que comprar, se for aqui de Campo Grande. Boa sorte. E vai ver o vídeo aqui dela. Se ele procurar ela aqui em Campo Grande, ele vai ver o vídeo andando nela. Cara, a moto sensacional. Tá muito íntegra, inteirinha. Olha só, cara. Totalmente saudável. Eu tô em terceira aqui, ó. Olha como ela tá saudável. O giro do painel. Tá tudo muito filezinho. Tá tudo muito novo. O painel tá bem quietinho, novinho. Tudo novo. Cara, é outra sensação de andar numa moto dessa, num estado desse. Grisada, vocês tão loucos. Tô realizado de verdade. Obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade de andar nessa moto aqui. CB500 2005. Uma raridade. Obrigado, Costa. Você que me emprestou a moto. Tá certo que você tá vendendo a moto. É uma pena que você vai ficar sem ela. E é uma pena que eu não tenho condição. Cara, olha que gostoso que é pilotar essa moto. É uma pena que você vai ficar sem a moto. É uma pena que eu não vou ter possibilidade de comprar ela. Mas se Deus quiser, futuramente eu atrei a CBzão. Cara, obrigado, Grisada. Todo mundo que acompanha o meu canal. Tô realizado no dia de hoje. Então, é isso aí, Grisada. Até o próximo vídeo. Fica a CB500. Fazer. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí